Divulgados pela Comissão Nacional de Eleições, na tarde de ontem, os resultados das sétimas eleições gerais, onde Daniel Tchapa e Frelim consagraram-se vencedores com mais de 4,9 milhões de votos, deixando para trás Venacio Mandilano suportado pelo Podemos com cerca de 1,412,000 votos, Ossouf Momad com 403,591 votos e Lutero Simango com 23,056 votos. Estes resultados dividem opiniões no seio da população em vilanculo. Na minha ótica, foram justos. Do ponto de vista, acho que aquilo aí foi uma pura vergonha da parte da CNN, é o que posso dizer, porque não é justo o que eles disseram, quer dizer, nós todos que votamos no partido Podemos no Venacio Mandilano, somos 20%, isso não é justo, é uma vergonha. A primeira vez que Moçambique vamos às eleições sem nenhum substrato do armamento, então quando nós já vamos analisar, estamos a ver que as eleições foram verdadeiramente de uma boa forma, sem nenhuma situação ao contrário. É para dizer que em todos os momentos, quando as eleições foram transparentes desta forma, como foi desta vez, nós podemos dizer que o Moçambique vai, é o tempo de poder acaminhar de um bom caminho, de uma boa maneira. Os nossos interlocutores exigem que Tchapo honre o seu manifesto quando for acender ao poder na Ponta Vermelha, em fevereiro próximo. Quanto a esta parte, nós queremos que o nosso candidato, vamos dizer agora, os presidentes eleitos da República de Moçambique, mostrem a realidade ao povo moçambicano e mostrem as atividades de desenvolvimento do país. E, exatamente, tem que ser uma daquelas que resolve os problemas do povo. Nós sabemos muito bem que em Moçambique existem ainda muitas dificuldades. É o tempo de a gente refletir, de a gente convidar os parceiros para que nos ajudem a desenvolver o país. Quanto mais isto, não temos que andar a falar coisas não-reais. Eu não estou a ver a motivação da greve. Porque a primeira coisa que eu vejo, né, a oposição dormiu na sombra da Banané. Concentraram-se mais aqui nas cidades. Enquanto que os outros deixaram a cidade e foram para as zonas rurais. Foram fazendo alguma coisa ali, acolá, acolá, conseguiram conquistar a população. Não era fácil alguém, lá nas zonas rurais, votar esses partidos, outros. Porque ainda não viram nada desses partidos. E alguns são novos até. Então, a Ferlim sobre se posicionar melhor para fazer aquilo que já até então fez. E já mostrou lá nas zonas rurais de que é um partido sério. Quem também é consagrou-se vencedor destas eleições é o Francisco Pagula, administrador do distrito de Villanculo, que disputava o cargo de governador da província de Inhambane. Por esta razão, a população que confiou o seu voto ao Pagula exige que faça valer o manifesto e que melhore a comunicação com a juventude. O Paculo, como meu irmão, eu sou Paculo, sou um daqueles que eu diria que o meu irmão, a escola que teve de lá onde ele iniciou como administrador, passa a beijar primeiro aquela terra e ele começa exatamente a pegar a província de Inhambane como um novo acadêmico e fazer o melhor desta província, não só a província de Inhambane, mas também contribuir a certas boas ideias com outras províncias. Na direção da província de Inhambane, o que eu peço ao Pagula é melhorar mais, comunicar mais com os jovens para olhar os defeitos dos jovens, para esses jovens poderem começar de novo a fazer qual é o plano que podem seguir à frente. Devido à possível greve que é anunciada nas redes sociais, a transportadora Nadi não saiu de Vila Ancúlio hoje. Esta diz que é para não correr danos avultados com a possível manifestação ao longo da Estrada Nacional Número 1. Tem que lamentar a situação que está a se passar, mas por enquanto o Vila Ancúlio não tem nada a ver com isso, só é respeitar os outros irmãos que estão a passar mal numa outra situação. Sabemos nós que Nadi não é uma transportadora provincial, é uma que sai daqui até Maputo, sendo assim, evitamos sair para não... Temos aquela doutrina que tem dito assim, evitar do que remediar, para evitar o pior pela frente. Não sabemos como é que está a situação no outro lado, mas em Vila Ancúlio está tudo bem, por enquanto. É mesmo para não correr e descobrir se o transportador não saiu. Exatamente, razão pela qual que nem de Maputo saiu para cá e nem de cá saiu para lá. E para os próximos dias, o que esperaremos que poderemos ver na rua nos próximos dias? Ah, isso já habituamos, vai passar e nós voltaremos ao normal, poderemos trabalhar. Essa é uma marcha, de alguns dias vai passar, vão se conformar com os resultados, porque quem faz o resultado não são esses que são estragados, não são esses que são danificados, as suas próprias residências, mas tem as suas entidades próprias que têm a ver com isso aí. A semelhança da transportadora interprofissional na DIC paralisou as atividades, alguns bancos sediados na cidade de Vila Ancúlio não abriram as portas para o atendimento ao público, devido à suposta manifestação. Aliás, diga-se que os bancos interromperam o atendimento ao público por volta das 12 de ontem, o que está a frustrar os utentes que têm se deparado com esta situação. As atividades no BCI parecem que estão paralisadas, eu queria fazer um depósito, mas hoje não está de serviço. E assim, como é que vai ser? Só posso esperar para a segunda-feira mesmo, porque eu preciso fazer um depósito urgente, mas assim fica uma impossibilidade. Fica complicado, assim, porque nós já temos objetivos e metas traçadas e vendo que o banco está assim fechado, fica complicado. Eu espero que a situação possa ser revertida e que volte tudo à normalidade. Da verdade, e até acho que não está a pagar, não sei lá dentro como é que está, mas pelo visto acho que não está a funcionar. Acho que deve-se mesmo a esse paralisamento do Estado. Acho que eles deveriam resolver da maneira como a gente quer, dar o que o povo está a pedir. Acho que isso seria a maneira mais eficaz, é mais fácil de resolver as coisas. O que o povo quer seria aquilo que os dirigentes deveriam dar, aquilo que o povo quer. Desde o término da campanha eleitoral, a cidade de Vilanculo continua calma, preservando o nome pelo qual a província de Nhamban é apelidado Terra de Boa Gente. Arrancou na quarta-feira última, a Semana Cultural na Escola Secundária de Mocoque, onde são testadas as habilidades e artes dos alunos por meio de várias modalidades, respectivamente, dança moderna, dança tradicional, imitação musical, teatro, destino de moda e gincana científica. Os alunos, emocionados com este evento, organizado pela direção da Escola Secundária de Mocoque, mostram a sua satisfação às lentes das câmeras da Vilanculo. Acho muito bom, acho que estão a fazer uma boa experiência para ver como é que os alunos se comportam aqui na escola, como é que cada aluno, a cultura daqui também de Vilanculo, de África, de Moçambique, acho muito bom. A partir de hoje em diante, creio que haverá muito mais aderência. É uma iniciativa muito boa, principalmente para as escolas, sendo que as escolas são um lugar de promover a cultura, a educação e o desenvolvimento. Então, eu acho que é uma iniciativa muito boa. Os alunos não só são ensinados a escrever matérias sobre matemática, mas também são ensinados a valorizar a sua própria cultura. Os alunos esperam que o evento sirva para descobrir novos talentos e catapultar ao mais alto nível das diversas áreas concorridas naquela escola. Bom, eu olho para esta iniciativa como uma forma de valorizar mais a cultura moçambicana em particular. Então, tem sido um prazer estar a participar desse tipo de evento. Eu espero que o evento seja uma colaboração também para que os alunos, os colegas que participaram dos eventos possam se conectar no mundo da arte e no mundo da cultura. Eles consigam ver pessoas que conseguem fazer alguma coisa, talvez até dar uma chance para eles numa outra coisa, chamar eles para dança lá fora, não só aqui nos eventos da escola, participarem em outros eventos também fora da escola. Espero que a cultura tenha mais avante, talvez. Sim, 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 a fase da cultura. E assim como as pessoas que apresentaram, os colegas que apresentaram as exposições artísticas, que eles sejam vistos não só aqui na escola, mas sim por outros colegas e por outros de fora. Os alunos enaltecem o empenho da direção da escola que organizou este evento e pedem que o evento possa repetir mais vezes. Eu espero que este tipo de evento seja feito mais vezes, que seja realizado bastante vezes, de verdade, pois valoriza aquilo que é nosso, a cultura moçambicana, dança, música, teatro, tudo mais. Sim, eu acredito que com a Covid-19 o evento fechou durante alguns anos, isso acabou prejudicando a atividade cultural e alguns alunos acabaram não aproveitando esse momento, mas graças a Deus a Covid-19 passou, a pandemia passou, estamos de volta e os alunos que vão passar de classe, vão deixar esse legado para os alunos que vierem nos próximos anos e vão continuar a promover a cultura moçambicana. Eu quero dizer, continue promovendo a cultura de Moçambique. Eu ouço aí pessoas falando em Moçambique não há cultura, particularmente em Vilangulhos não há cultura, mas eu vi muitos dos meus colegas ter muito talento, mas não tinham a oportunidade de expor esses talentos. Então eu quero dizer, avante e vamos promover a nossa cultura. Obrigado. Deve continuar, deve aprofundar ainda mais o conhecimento das crianças, não só na sala, também como nesta parte de diversão, por assim dizer. Qual é a mensagem para a produção? É, sim. Qual é a mensagem que deixa para a equipe de produção, os dois de vez e os colegas? Bem, agradecer primeiro pela iniciativa, até porque não é sempre que acontece isso, e dizer que estamos muito grátis por essa iniciativa, estamos muito felizes pela presença deles e é isso. Sim, sim, com certeza, tem que repetir mais vezes para que cada vez mais conheçamos mais da nossa cultura e apresentamos mais o de nós mesmos. Importa referir que a Semana da Cultura na Escola Secundária de Mocoque terá o ponto mais alto este sábado na premiação. Em Inhamban, sete distritos foram escolhidos para beneficiarem de ações do Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeias de Valor Agroalimentares Procava. Uma iniciativa do governo de Moçambique trata-se de sete viaturas que serão alocadas para os distritos de Inhamban, Funhalouro, Mabot, Govoro, Inhasuro, Panda e Inharim. Em termos de viatura, nós fizemos esta primeira fase de entrega aqui na região sul, foi na província de Valor, Gaza e agora estamos aqui a fazer entrega na província de Inhamban. E é preciso realçar aqui que este processo, ou esta entrega de viaturas, esta questão de viaturas é feita com o apoio do nosso parceiro, que foi aqui mencionado, o FIDA. E o Procava é um programa que este ano começou a ser implementado. Não estava sendo implementado em todas as províncias, então foi alargado por outras províncias este ano e então espero também que nos próximos tempos as províncias também possam receber apoio nesses tempos. Espera-se que, com estes meios circulantes, possa dinamizar a agricultura na província de Inhamban. Felicitamos aos beneficiários das viaturas que hoje entregamos formalmente e fazemos votos que os meios recebidos sirvam, de facto, para garantir positivamente a assistência técnica integral, promoção do aumento da produção, produtividade e melhoria das condições de vida das famílias de lugar. Na ocasião, a moça Macam, o secretário do Estado da província de Inhamban, apelou aos beneficiários para que façam um bom uso, de modo a garantir maior durabilidade das viaturas. Exortamos a todos os beneficiários destes meios para que façam um bom uso, de forma criteriosa e racional, para que os mesmos tenham uma vida considerável. De referir que o ato de alocação de meios circulantes já foi efetuado em todas as províncias do sul do país. Com imagens de Mica Estefan, Elidia Bernardo, Inhamban.